Música Hoje é dia dos curtos aqui na Dijandre Um shopping total Curtos pra todas as idades Então esse aqui, olhem que é esse vestido Desde 18 a 80 É verdade Porque ele veste bem Veste E ele veste bem atual Quanto esse aqui? R$199,00 R$199,00 Lembrando que a Dijandre é a fabricação própria E por isso os preços são tão atrativos Porque não tem nenhum atravessador Me diz uma coisa, Zê Vocês trabalham com tamanhos maiores também? E este aqui tem de tamanho Esse aqui tem de ver? Tem de ver Ah, viu? Preto e branco cai sempre bem, né? Olha esse aqui, que graça Ai, que lindo, Zê Olhem que lindo, gente Com a barra de renda Amei esse vestido R$199,00 R$199,00 também, ó Então que venham as festas Porque a gente vai poder botar um vestido em cada festa, né, Zê? Esse aqui é uma cor que está entrando muito, não é? Esse é um mid, ó Então ele já fica mais compridinho Com a transparência Lindo também R$199,00 R$199,00 Daquelas mais clássicas Que adoram a elegância do marinho com branco Olha que lindo É uma malha crepe linda Linda Ela tem o lasano? Tem, sim Esse aqui também tem todos os tamanhos Todos os tamanhos Sabe que eu achei lindo o corte desse, o tubo? Exato Mas olhem que lindo o corte, gente Isso não tem Olhem o que são as costas Elas têm, ó A telinha, então Dá pra usar o chan tranquilamente E é um vestido super exato Ele está fino, não é? E agora com essa onda, assim De sandálias brancas Escarpãs brancos Que voltaram a cena Que maravilhoso, né? R$199,00 R$199,00 também Esse tem o Gegê também? Também tem o Gegê, ó, gente Olhem esse aqui Que é a delicadeza desse estilo Uma fendinha Ah, ele tem uma fenda na frente Toda em renda Com pérola, azóli e deguate Que graça R$199,00 também A Zê fez assim, ó Uma coletânea de vestidos de R$199,00 E agora vem um que é um pouquinho mais caro Mas que é tão lindo quanto os outros Todo em renda Esse aqui já é uma proposta, assim Mais chique, não é? Porque aqueles vestidos que nós mostramos Eles vão a um coquetel Ou a um jantar fino Não é? Direto E esse aqui Esse aqui já é uma proposta, assim Com uma festa de 15 anos Esse quanto? Esse tá R$400,00 R$400,00 E também tem um preço super atrativo, ó Essa renda, ela é toda rebordada A sainha de chifon é vazia Enfim A Dijandrei tem vestidos pra todas as idades Desde aquela menina mais novinha Que tem as festinhas pra ir Que todo sábado eles querem um vestido longo Até o tamanho GG Até o vestido pra vovó Como a Zê disse A Dijandrei também trabalha com vestidos de gala Vestidos longos Não é? Que é o grande forte de vocês E claro A Dijandrei tem fabricação própria, gente E por isso consegue trabalhar com esses preços Super atrativos Com a Dijandrei é possível Nós irmos cada semana numa festa com uma roupa Semana que vem o Feminíssima Volta aqui Direto da Dijandrei Pra mostrar um pouquinho mais de vestidos pra vocês